Outubro, o mês das crianças. Nosso mês. Tá chegando, pois é, o mês das crianças tá chegando. Já foi dada a largada, gente, pra ação mais bacana, mais bonita desse ano. Pois é, e aí você pode também embarcar nessa ação, viu? Literalmente embarcar, porque a gente tá falando da garupa do amor. Pois é, e aí você pode ajudar a levar alegria, solidariedade a crianças carentes. Não sei se vocês lembram dessa ação maravilhosa, eu só sei que esse ano vai bombar. O negócio tá bonito, viu, Edvão Martins? Grandioso, afinal de contas, a gente fica feliz, né? Porque cada vez cresce mais, e quando cresce, a gente pensa assim, ó, muito mais crianças serão ali, né, contempladas. Tem que ser grande, igual as crianças. Exatamente. E aí a gente vai conversar, gente, com a Vanessa Dantas. A Vanessa que tá aqui é do grupo, né, do Garupa Solidária, que faz aí um trabalho muito especial com a criançada. Afinal de contas, o dia 12, mais precisamente, tá chegando, não é isso, Vanessa? Seja muito bem-vindo, prazer tê-la conosco, pra gente falar dessa ação tão maravilhosa aí, que vocês, né, fazem de tudo, pra que tudo aconteça da melhor maneira possível, que cada vez mais crianças sejam contempladas. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, obrigada. Ah, satisfação imensa estar aqui novamente com vocês. Agradeço já, desde já. E é isso, né? Prazer é nosso. Tá chegando aí uma das nossas principais ações do Dia das Crianças, que é essa ação do outubro, né, 12 de outubro, Dia das Crianças, é onde a gente faz a maior farra, onde a gente tá tendo um número enorme de crianças. E tá lindo, tá lindo, muito lindo. Pois é, e esse ano, como você tava comentando, Vanessa, as ações vão ser juntas ali, né? Vocês vão contemplar, é claro, a questão da criançada, mas tem também o outubro rosa, né? Então vai ser tudo muito junto ali, né, desse ano. Exatamente, né? Esse ano a gente tem a presença da... Eu faço parte de um grupo de mulheres motociclistas estradeiras, né, que são as Ladies of the Roads. Hum, que chique. Cortam o mundo, cortam as estradas. Cortam as estradas, essas mulheres. E aí a gente vai receber mulheres de todo o Brasil, nesse evento a gente se reúne uma vez por ano, pra fazer esse encontro. E aí esse ano resolveram ser na data de dia 12, feriado de 12. Aí eu falo, gente, eu não posso, eu não saio de Natal no dia 12. Sim. Aí elas, então, a gente vai até você, mas a gente não pode ficar sem você. Vamos participar do evento. E aí juntou o útil, o agradável e tá assim, maravilhoso, né? As meninas estão chegando no dia 11, o nosso evento é dia 12. E aí dia 12 a gente vai fazer aquele mega evento. A gente escolheu nova... Acho que da outra vez que eu vim aqui, eu falei que eu tinha adotado o povoado de Caeiras, né? Sim, sim. Que é um povoado de São José de Mipibu. E a gente vai fazer novamente lá, porque é um povoado carente, é um povoado necessitado, onde as crianças realmente precisam. Pra você ter noção, né? Não tem escola e nem posto de saúde. Então, assim, só a necessidade que tem, né? Exato. E aí a gente vai, vamos fazer a ação novamente lá, levando toda a parte de estrutura de brinquedos, de atendimentos. Esse ano a gente vai juntar com o Outubro Rosa, vai fazer uma, vai ter uma palestra de uma, com uma médica muito renomeada, uma mastologista de Recife. Ela vem pra fazer essa, administrar essa palestra, pra atender, ela vai atender algumas mães, que vai estar lá no momento, né? Que precisa de atendimento e não tem recursos, né? A gente vai ter a presença de uma dentista fazendo aplicação de flúor, corte de cabelo, a gente vai ter uma enfermeira, que vai estar ajudando a mastologista, verificando pressão. Vai ter a parte da área de brinquedos. Vamos de super-heroínas, tá? Então, a super-heroína vai chegar lá no evento. E você vai de quê, Vanessa? De Mulher Maravilha. Então, assim, vai ser uma ação muito maravilhosa. E você vai de moto também, né? Vamos de moto, né? Junto com essas motoqueiras que vêm de... Motociclistas. Motociclistas. É. Algumas vão estar aqui de moto, elas vão de moto também, algumas vão de... Quem puder vai. E vai ter carro também, vai ter uma van disponível pela... Pô, de Guar Turismo, né? Que é uma lady, é uma motociclista, né? Sim. A DECA. Então, vai ter essa van disponível e vai ter também quem queira participar, quero participar, quero ajudar. Gente, o projeto, ele é um projeto independente, né? Então, a gente não tem ajuda, a gente não tem vínculo com nada. Sim. A gente depende de você que está aí ouvindo. Sim, sim. Da ajuda de todo mundo, né? Da ajuda de todo mundo. Todo mundo se ajudando ali, né? E fazendo sua parte. E quem está também nos ouvindo aí, também pode contribuir, né? Pode contribuir. Como é que contribui? Como é que faz para ajudar? Como é que a gente funciona, né? Eu lanço a... O projeto, ele tem ações o ano inteiro. Então, quem quer ajudar, a gente tem o Instagram, né? Que é o arroba projeto garupa solidária. E tem gente que quer ajudar com brinquedos, tem gente que quer ajudar com balas, tem gente que quer ajudar... Com espécie, valor, faz pix, né? Porque a gente tem que pagar os brinquedos, tem que pagar a estrutura para ela ser feita, né? Então, tem vários gastos. Ah, a gente está com... Quero doar 600 pães. Então, a padaria lá doa 600 pães. Sim, sim, sim. Então, tem várias formas de chegar... De participar. Ah, eu não tenho como doar nada, mas eu quero ajudar, eu quero ser voluntária. O Trabalho Braçal hoje... Sim. Quero estar lá no evento ajudando de alguma forma. Exatamente. Quero embalar presente. Isso. O projeto, ele é independente, ele precisa de ajudas, né? Precisa de você que queira abraçar a causa. É muito importante isso. E outra maneira que a gente faz para arrecadar recursos, eu faço rifas. Sim. O ano passado, eu fiz uma feijoada beneficente. Bacana. Esse ano, eu estou fazendo a rifa de um capacete. Olha. Eu sou... Eu era rider de uma empresa, né? Patrocinada por eles. Sim. E eu tenho bastante capacete. Então, esses capacetes não estão sendo... Não estou utilizando, né? Sim. Então, eu pego o capacete que já está novo e lanço a rifa de R$10,00 para arrecadar que esse ano também a gente teve muita dificuldade de doações, né? A galera... Está muito difícil para todo mundo, né? Sim, sim. Então, assim... Hoje é o quê? R$29,00? Isso. A gente ainda não tem brinquedos. A gente ainda não tem a lancheira completa. Não temos balas ainda. Então, assim... O dinheiro da rifa, que a gente ainda está finalizando que o sorteio já é domingo. Dá para participar ainda? Dá para participar ainda, né? A gente fala já, então. Então, assim... Pega esse valor e compra as balas. Compra os brinquedos que estão faltando. A gente vai atender esse ano 160 crianças, em média. São 50 pais. Então, assim... Isso é o que a gente espera. Mas sempre a gente leva um pouquinho mais. Ah, vamos levar 20 presentes. Sim, aparece uma pessoa ou outra mais, né? E aí a gente também não quer deixar de contemplar, né? Imagina. Uma criança chega pedindo um pão para você. Você não tem mais o pão para dar. Isso, isso. Prefiro sobrar. Sim, lógico. Eu volto aqui para Natal com pão. E aí saio aqui nas ruas e entrego o resto. Distribuindo também, né? Do que faltar lá. Maravilha. Portanto, dá para participar da rifa, né? Como é que faz, Vanessa? Não só da rifa, mas acho que como um todo, né? Quero participar, quero me voluntariar, quero... Enfim, de todas essas formas aí que você comentou agora, como é que a gente faz para entrar em contato? Não sei se com você ou com alguém responsável, enfim. Tem o Instagram, né? Que pode falar lá no direct. E tem meu contato pessoal também que eu posso passar para a galera entrar em contato. O Instagram é arroba projetogarupassolidária. Vai lá, segue, acompanha. Eu posto tudo lá das ações que a gente faz, né? A gente da outra vez até falei, mas vou relembrar. A gente tem o pão na rua, tem o Mais Saúde, que a gente faz o pão na rua, a entrega da quentinha, né? Da marmita, sopa, cuscuz, enfim. Tudo que dá para a gente fazer, a gente vai fazendo para distribuir. Temos o Mais Saúde, que a gente já fez a entrega de medicamentos, antitérmicos, sinegripe, vitamina C, então tudo que dá para doar para a galera. E temos o Natal Sem Fome, né? E o Dia das Crianças, que é o dia 12. Inclusive, a outra vez que eu vim aqui, eu falei que a gente estava querendo lançar o Volta às Aulas. Não conseguimos o ano passado, esse ano, né? Não conseguimos fazer. Que era a matéria escolar. Exato. Por quê? Porque é uma ação em cima da outra. Natal Sem Fome com Volta às Aulas. Sim. E aí a gente não tem recurso para isso, né? Não tem tanta ajuda. Então, vai que com essa visibilidade que está tendo aí, a gente consegue esse recurso e a gente está aí aplicando. Para também realizar as aulas e doar em 2024, né? Tem um local fixo assim, que você possa deixar um brinquedo, uma ajuda? Tem. Geralmente, eu pego dois pontos, né? A gente tem aqui, não sei se... Esqueci o nome da avenida agora. Chega, meu Deus. Um ponto de localização, assim. Perlon, ali próximo da Bernardo Vieira, que agora é Nivaldo Rocha. Certo. Com a... Prudente não, a outra. Chega, gente. Me ajuda. Romualdo. Pronto, Romualdo. Me deu um branco, viu? Desculpa. Romualdo com a... Nivaldo Rocha. Certo. Ocho de combustível na esquina. Tem uma loja, Perlon, de celular. A gente faz uma entrega. Recebe ali, fica a central para todo mundo. Ou não. Não tem um tempo de deixar. Você tem como pegar? Eu vou, gente. Eu vou pegar. Eu mando... As meninas vão. Fala com a Vanessa. Todo mundo dá um jeitinho para ir pegar alguma coisa, para receber a doação. Maravilha. Entra em contato lá, né? Aproveita e segue aí o arroba, né? O arroba Garupa Solidária. E aí entra em contato com o pessoal. Diz, olha, estou querendo ajudar. Estou querendo me voluntariar. Tenho brinquedos, né? Para doar. Tenho a doação do próprio alimento, que é também muito importante, né? Brinquedo, alimento. O que mais, Vanessa? Balas. Tudo que você tiver para doar, a gente recebe. Porque a gente organiza essa ação do Dia das Crianças, eu não entrego o brinquedo usado. Sim. É uma coisa do projeto, porque é o dia deles, mas eu recebo o brinquedo usado, só não quebrado, né? Mas eu organizo, embalo direitinho e ajudo outros projetos com isso. Maravilha. Então, assim, para essa ação, não destino o brinquedo usado. Mas eu recebo e dou para outros projetos. Tem alguma preferência de brinquedo, bola, boneca, para as meninas? Justamente isso, né? A gente atende de um aninho até doze, né? Então, bola, boneca. Às vezes, eu consigo atender até quinze anos, porque a criança de até quinze anos de interior é diferente. Jogos, né? É jogos. Às vezes, dama. Coisa lúdica, né? Sim. Que dá para a criançada ainda se interter. E ter um momento de criança, né? Às vezes, a criança de quatorze anos lá do interior ainda é tão bobinha que precisa realmente ainda brincar, né? E aí, a gente faz, atende até quatorze, quinze anos. E contempla também, né? Porque, às vezes, eu vejo a criancinha menor recebendo e você não recebe, né? É uma forma também de contemplar os adolescentes. E a bola dominou o baralho. É, todo mundo. E é bom, né? Para a mente, para a cabeça, né? É muito bom. A concentração este ano vai ser na Via Costeira, você estava dizendo? Exatamente. A saída para Caeiras. Para Caeiras. Quem quiser participar, nossa concentração vai começar a 13h30. No Sérgio Hotel, né? Na Via Costeira. De lá, a gente sai no comboiozinho. Quem tiver de carro, vai. Quem tiver de moto, vai. Quem não tiver como, entra em contato que a gente dá um jeito. Mas quero prestigiar. Quero ver o evento. Quero ver como é que funciona. Porque na próxima ação, eu quero ajudar. Mas eu quero ver antes. Vamos. É muito gratificante. Vai lá conhecer, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Eu sempre levo meu filho para as ações. Sempre. Meu filho sempre está lá no meio. Para ele entender como é que funciona a vida. Sim. Ele dá lá, ó, filho. Dá um brinquedinho. Tem essa vivência, né? Dá a marmita para quem está precisando. Então, a gente tem que agradecer pelo mínimo que a gente tem. E ver que tem gente que está faltando aquele mínimo. Então, eu gosto de mostrar isso. Então, tem gente que também quer mostrar isso para o filho. Então, um dia das crianças é diferente. Em vez de eu levar meu filho para o shopping, eu vou levar para ele ajudar o próximo. Sim. Olha que bacana. Bacana demais. Vanessa, vocês hoje em dia são em quantas ali no Garupa? A gente pode colocar quantas pessoas ali que estão participando? O grupo em si, né? Não o grupo da ajuda. O grupo da ajuda é muito maior. O núcleo. A gente, então, somos hoje em 20 meninas. Temos 16 participantes. Uhum. Que estão ali na ativa. Sim. Estão sempre fazendo as coisas ali para os eventos acontecerem, né? Exatamente. Muito bom. Uma dando a mão a uma, ajudando a outra. Às vezes, uma quer desanimar. Não, vamos aqui. Dá certo. Vamos continuar. Que, às vezes, você não está tão bem, né? E como é que você não está bem consigo e você vai ajudar o próximo? Eu costumo falar muito. Ajudando o próximo, a gente consegue ficar bem. Fica bem. A gente deixa o nosso aqui de ladinho. Quando a gente faz a ajuda, só uma simples ajuda, a gente consegue olhar assim, caramba, tem alguém pior que eu. É. Então... Essa visão diferenciada, né? Que as pessoas precisam de ajuda, precisa ter aquele olhar mais carinhoso, né? Com o mundo como um todo, né? Com as pessoas como um todo, né? É sempre importante. E aí, gente, a gente comentou rapidamente aqui, mas o pessoal se veste, né, Vanessa? Vocês se vestem ali de super-heroínas, né? Super-heroínas. Porque isso faz sucesso quando vocês chegam lá na comunidade, né? Por sinal, quando a gente resolveu ir de super-heroínas, né? Que era um diferencial para o evento. A meninada, ela fica na expectativa. E que elas vão chegar. Mas como que elas vão chegar aí? Porque quem está lá faz o suspense. Quando a gente faz a concentração às 13h30, às 14h desse ano, eu estou começando um pouco mais cedo, porque lá não tem luz. Eu estou até tentando levar uns refletores, alguma coisa. Sim, Maria. Então, é bom você ficar na pararia na prefeitura, né? Para dizer, nem tem escola, nem tem pôr de saúde. É. Exato, uma boa ideia, não tinha pensado, né? Como a gente não tem muito vínculo, né? Acaba que eu não pensei em me enxugar. Tem uma mensagem lá, é. É, mas vale a pena, sim. Então, quando a gente começa a se arrumar aqui, lá já tem começado, né? Já tem uma equipe lá trabalhando com as crianças. Já começou. E todo mundo já está assim, olha, elas vão chegar, vão chegar para animar. Criando a expectativa. Criando a expectativa. E é incrível quando você vê o brilhinho no olho delas, né? Inclusive, tem foto lá no Instagram, tem vídeo. Você vê o brilho nos olhos daquelas crianças, vendo assim, apaixonado por uma coisa simples. É um evento legal, né? Assim, lá é um lugarzinho tão carente, né? Pois é. Você não tem, até hoje, não tem um posto de saúde, não tem uma escola, é um centro de educação infantil, não tem iluminação, não tem energia, né? É bem, é bem um outro olhar, né? E só tem super heroína, não tem nenhum super herói, não? Ainda não, gostaria. Nem que está precisando. Está precisando. Vamos convocar aqui, ó. Está precisando. Vamos convocar os meninos, né? É verdade. Ó, quem está falando aqui com a gente é o Jardson Silva, que é o nosso querido ouvinte lá de Monte Alegre, que está sempre conosco. Está dizendo que já começou a seguir, chamando aqui, convocando o pessoal para participar, viu, Vanessa? Olha que bacana. Boa sexta-feira, bom final de semana. Eu vou trabalhar no final de semana para pagar as contas, né? Mas já está seguindo aqui, mandou até um print e tudo aqui do Garupa Solidária, né? Projeto Underline Garupa Underline Solidária. Está lá no Instagram para passar o endereço direitinho para você não errar. arroba, projeto, underline, garupa, underline, solidária e poder participar aí desse momento, né? Ainda bem, Edivan Martins, nesse outubro, né? A gente tem muitas iniciativas, principalmente com relação aí ao Dia das Crianças e essa é uma delas que é muito bacana. As meninas estão todo ano aqui, né? Se esforçando para que tudo isso aconteça e trazendo aí mais perspectivas lá para a comunidade de... Caeiras. 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 Pertinho, né? É, dá uns 30 quilômetros por aí. Mais ou menos 25 quilômetros. Pois é, não é longe, mas precisa de muita coisa, né? Está precisando aí de um olhar diferenciado, que é o olhar que as meninas levam para lá. Vanessa, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Mais uma vez aqui no nosso programa é sempre muito bom falar dessas iniciativas, né? Que são muito positivas e que trazem perspectivas novas para todo mundo. Para quem participa, para quem está ao lado, né? Para os filhotes aí, como você leva o seu. Eu que agradeço, eu que agradeço a vocês, que estão sempre com as portas abertas para o projeto, para mim, né? Então, agradeço demais essas oportunidades. É muito bom saber que a gente tem esse espaço, né? Que chegue a outras pessoas, que toque o coração de outras pessoas e que a gente possa dar as mãos, que juntos sempre seremos mais fortes. Verdade, verdade, Vanessa. Ó, vamos agradecer aqui a Vanessa Dantas, né? Com esse projeto aí super especial, que é o Garupa do Amor. Vai lá e segue para você participar também. Você, de repente, está querendo fazer uma doação aí de brinquedos, né? E os brinquedos são de suma importância. Aquelas coisinhas que as crianças gostam, né? Pipoca, bala, doce, né? Não só as crianças, né? Não é isso de passagem. Mas, ó, aproveita e participa também, tá? Ó, antes da gente ir para o nosso...